Há 30 anos surgia a Ação da Cidadania, o movimento criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, uniu o Brasil na luta contra a fome. Ao longo destas três décadas foram distribuídas mais de 55 mil toneladas de alimentos. Mas o problema da miséria extrema ainda não foi resolvido. A gente preparou uma série especial sobre a ONG e a importância dela para o Brasil. Quem tem fome tem pressa. Com essas palavras, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, definiu o drama de 32 milhões de brasileiros que estavam passando fome. Foi nesse contexto que em abril de 1993 ele criou a Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Surgiu uma análise que dizia a democracia é incompatível com a miséria. E dessa reunião então começou a surgir o movimento. O que é esse movimento? É uma ação da cidadania. Na época o projeto se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Mais de 47 milhões de pessoas doavam alimentos para a campanha. Eu acho que o que a gente resgatou, além dessa noção de cidadania, foi a noção de solidariedade, de fraternidade como algo que todo mundo tem e quer ter. Porque não é só que tem, é que quer ter, quer exercitar. Teresinha Mendes, que hoje tem 95 anos, trabalha na Ação da Cidadania desde o início do projeto. Ela montou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o Comitê Ponto Chique, que ajuda cerca de 100 famílias que vivem na região. Depois que foi fundada aqui a Ação da Cidadania, a gente não vê mais gente na rua pedindo esmola. Antigamente tinha gente na rua pedindo um prato de comida. E a Ação acabou, esse tempo acabou, não existe mais aqui no nosso bairro. Quem recebe as cestas básicas reconhece o trabalho de Teresinha. Aí já tem que agradecer, primeiramente a Deus, segundo ela que corre atrás das coisas para dar para a gente. Esse carinho é o combustível que faz Teresinha não pensar em aposentadoria. Se o bumbum é, eu passo do 100 e vou continuando. Não vou parar não. A coisa melhor que tem para nós é você ajudar o próximo. É melhor do que você ser rico. A maior riqueza tua é quando tu consegue ver a necessidade do outro. Desde que foi criada, a Ação da Cidadania distribuiu mais de 55 mil toneladas de alimentos, o equivalente a 275 milhões de pratos de comida, que alimentaram mais de 6 milhões de famílias. A nossa história se mistura com a história da redemocratização do Brasil e da luta social no Brasil. Então, para mim, a Ação da Cidadania é um emblema brasileiro da solidariedade, da cidadania e do impacto social. Ao longo desses 30 anos, a Ação da Cidadania chegou a comemorar quando, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Parecia que o problema da miséria extrema estava resolvido. Mas, infelizmente, quatro anos depois, voltamos a fazer parte do mapa da fome. E, atualmente, segundo as estatísticas, 33 milhões de pessoas no país enfrentam dificuldades para comer. Quando, em 2014, o Brasil sai do mapa da fome, é porque a gente teve as políticas públicas, teve a vontade política. Então, isso é possível. Claro que agora está mais grave. Agora a gente saiu de uma pandemia e saiu de uma situação de tragédia humanitária nesse país. Mas é possível e a gente, com certeza, vai sair de novo e, quem sabe, pela última vez do mapa da fome nesse país. Mais uma vez, quem tem fome continua com pressa. E agora, mais ainda. Amanhã vamos mostrar o trabalho que é desenvolvido em comunidades de todo o país para, mais uma vez, ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome.